Foi computada, presidente, sustentando o parágrafo primeiro do artigo 132 do exigimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Com a palavra o deputado Duarte Bechir, para apresentar requerimento de sua autoria. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, Está acontecendo uma obra, que é o trem que vai sair, chama Trem das Águas, de São Sebastião do Rio Verde, até São Lourenço. O nosso pedido é que o Ministério Público de Contas de Minas Gerais possa fazer uma apuração de denúncias que esse parlamentar recebeu de possível superfaturamento na obra, inclusive citamos a questão do transporte de durmentes, que serão transportados até lá por uma bagatela não menor do que 300 mil reais, transporte. Então, nós estamos pedindo que o Ministério Público de Contas de Minas Gerais possa analisar as planilhas e possa acompanhar de perto a execução. A obra é importante, estamos de acordo, apoiamos a obra, mas o desenrolar dessa obra é que nós queremos que seja bem claro, bem transparente. É o nosso pedido, presidente. Em votação, requerimentos, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento, temos mais dois requerimentos. Requerimento, peço que os deputados assinem, solicitando ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte em Brasília, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico Artista Nacional e Fã em Brasília, pedir de informações sobre a destinação dos carros Gans Mavag, popularmente conhecido como trens húngaros, que integrava o patrimônio da Rede Ferroviária Federal, sua localização atual está de conservação. Vai assinar o deputado Duarte Besti, Gil Pereira, Anselmo Zé Domingo e Gustavo Santana assinam esse requerimento. Também seja encaminhada a Advocacia-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral de Justiça e Estados-Mas Gerais e a Procuradoria-Geral da República as notas está aqui grátis da décima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade discutir os estudos elaborados pelo Tribunal de Contas da União, TCU, sobre o processo de renovação antecipada às concessões ferroviárias para conhecimento. Em votação, os requerimentos, senhores deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Devolvo para a presidência, a vossa excelência. Está cumprida a finalidade da reunião. Agradeço ao deputado Anselmo Zé Domingos, que preside a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, por nos dar quórum e permitir que fizéssemos essa reunião antes da reunião da Comissão de Transportes. Agradeço aos presentes parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, que será realizada amanhã, às 10 horas, com a finalidade de debater com a equipe de transição do governador eleito, o desenvolvimento do transporte ferroviário no Estado, determina a laboratoria da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos.